Agora uma conversa com atletas profissionais. Clodoaldo Gomes e Marisete Moreira falam sobre a rotina, as dificuldades e o prazer de viver da corrida. Enquanto para alguns a corrida é prazer, para outros ela é também profissão. Marisete Moreira é bicampeã da Maratona de São Paulo e Clodoaldo Gomes da Silva foi vice-campeão da São Silvestre em 2006 e quinto lugar em 2004. Os dois são exemplos de pessoas que vivem da corrida. Vamos conversar então um pouquinho. Marisete, qual a maior dificuldade em ser um atleta profissional da corrida? É a falta de patrocínio. A maior dificuldade que os atletas de elite encontram é a falta de incentivo. Pra você é a mesma coisa, Clodoaldo? Complementando o que ela falou, além do patrocínio, acho que nós também estamos escassos de locais apropriados para fazer essa prática da atividade física, na prática da corrida. Por exemplo, nós estamos aqui numa pista de atletismo boa, coisa rara em Brasília, que temos poucas. Então, acho que isso dificulta um pouco o nosso trabalho também. Clodoaldo sabe do que está falando. Em Ceilândia, sua cidade, a situação está assim. Obre na cabada, pista com pó de brita e mato alto. Em Sobradinho, Marisete treina na pista do estádio Augustinho Lima. É que foi, tem mais ou menos um ano, ela foi, não foi inaugurada, mas a gente já está usando, porque estava treinando na rua e estava correndo muito risco. Então, graças a Deus, nós podemos usá-la. Depois de superar essa barreira do local para treinar, existem outras dificuldades. A própria rotina do corredor profissional não é fácil. É preciso dedicação. Eu, por exemplo, levanto seis e meia da manhã, faço meu café, me arrumo, saio, provavelmente, umas sete e meia da manhã, eu começo meu treinamento. Como eu estou em fase de readaptação, que eu fiz a cirurgia, eu começo sete e meia, faço musculação, faço caminhada, faço natação, faço alongamento. Isso, em média, duas a três horas pela manhã e mais uma e meia à tarde. Na verdade, assim, é um grande ritual que nós fazemos, assim, né, digamos. Porque o que consiste um atleta de alto rendimento? Descanso, treino, alimentação. Esse é o principal fundamento, pela disciplina. Porque treinar, nós vamos treinar sempre. Então, isso que faz grande diferença também. E a alimentação é uma parte bem rígida e que tem a parte de suplementação, que é uma coisa que o atleta de ponta precisa. E essa suplementação são caras. Então, não basta você comer um arrozinho com feijão, você tem que comer uma comida saudável, específica e tem a suplementação que não é barata. Para muitas pessoas, a corrida é um prazer. Ela faz na hora do lazer. Para vocês, que é uma atividade profissional, o que vocês fazem na hora do lazer? É um prazer também correr. Para a gente também, a corrida é um lazer também. Porque nós, como pegamos isso como profissão, nós gostamos do que nós fazemos. Então, eu sinto prazer em estar treinando, eu sinto prazer em estar correndo. Só que nós temos nossas vidas normais. E gosto muito de passear com meus amigos, passear com meus filhos. Gosto de jogar uma bola de vez em quando, mas é muito pouco. É mais para brincadeira, tudo, um hobby. Gosto muito de ouvir música. Então, como ouvir música não cansa tanto, fica mais fácil. Dá para relaxar, dá para ficar tranquila e descansar na boa. E você, Marisete, o que você faz no seu tempo livre? Olha, o meu tempo livre é bem curto. Assim, eu cuido, eu faço a minha alimentação, eu cuido de casa. Eu procuro a minha vida bem corrida, assim, e não tenho, assim, muito tempo de lazer. Mas, as poucas horas que eu gosto, eu gosto de fazer palavra cruzada e ler. E, apesar de todas essas dificuldades que vocês disseram, por que continuar com a corrida? Porque é uma maneira que nós tiramos hoje de estarmos vivendo disso. É o que nós sabemos fazer de melhor. Por exemplo, no meu caso, eu sou um atleta profissional, Marisete também. Então, nós tiramos o nosso sustento da corrida. Hoje, a minha casa, eu tenho pela corrida. O meu carro, eu consegui pela corrida. No nosso caso, nós estamos aqui porque nós tivemos a sorte de ter patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso desempenho e estão com a gente. Então, assim, é muito rico você estar tirando o seu sustento do que você gosta de fazer. No meu caso, particularmente, estou trabalhando como personal trainer. Porque eu sou formado há 10 anos, estou pensando no meu futuro. E você, Marisete, o que você pretende fazer depois que acabar esse período de atleta? Olha, assim, eu ainda não pensei nisso. O meu foco agora é porque, assim, o atleta, ele vive de fases. Por exemplo, a gente fez cirurgia, estamos na fase de readaptação, treinamento. Então, tem objetivos. Então, o meu foco é esse. Hoje, eu sou a terceira melhor maratonista do Brasil e eu quero chegar em Londres. E é melhor não duvidar, porque superar barreiras é especialidade deles. No próximo bloco, quem pratica...